Fala Galerinha Gamer, aqui é Kleberson Brito e estou trazendo para vocês novos modelos de mousepad da Motospeed Brasil. A Motospeed sempre vem inovando em seu catálogo com uma nova linha premium que é a Hyrax, representado pelo filho do leopardo da marca principal. A marca lançou recentemente em suas três versões, duas com estampa e uma preta. As versões com a estampa do filho do leopardo, a Hyrax, particularmente achei muito bonito e combina com qualquer setup. A combinação dele com outros periféricos rosa ou branco, como mouse e teclado, deixam bem estilosos também. Para quem não gosta de estampa, foi lançado também a versão preta, que conta só com a logo da Hyrax na parte direita do mousepad. A Motospeed acertou na qualidade do produto, que conta com seus 90 cm de largura e 40 cm de altura. A espessura é de 5 mm, com borda toda costurada, evitando assim aquele desgaste do tempo, de ficar abrindo. Graças a sua espessura maior, é possível ver que entrega um maior conforto durante várias horas de jogatina. Eu gostei desse tamanho de mousepad, pois ele é pouco encontrado no mercado, tem muito poucas opções, e vai atender esse público com a extensão de 90 cm que é mais do que suficiente para atender todo o teclado e o mouse. O mousepad conta com uma superfície speed que entrega mais velocidade e precisão nos movimentos, principalmente quem joga FPS. O produto é feito com uma microfibra premium e com uma borracha antideslizante, que garante mais segurança na mesa. Como pode observar, o mousepad cabe perfeitamente com folga com teclado e mouse. A Lion Games possui todos esses modelos de mousepad. Eu vou deixar o link aqui na descrição, para quem tiver interesse. Ah, se puder curte aí o vídeo, se inscreve no canal, que sempre vou trazer novidades para vocês. Valeu!